E aí rapaziada, vou fazer aqui pra vocês um vídeo rápido Mostrando a qualidade dos vídeos dele E também o som que fica, o vídeo dele Fica como se fosse a música mesmo E a observação aqui, ó Quem quiser um vídeo bom, né, com a qualidade boa Coloca o vídeo de MP4 Tanto a imagem Quanto o áudio vai ficar perfeito Vou colocar isso aqui Isso aqui é só uma tese do vídeo Colocar um vídeo completo aqui Um pedacinho só pra vocês verem Tem uns pornozinhos aqui também, né Mas Esse é o básico Vou colocar isso aqui, ó MSGME E um é pouco, dois é bom Três é demais Ahá Três mesmo Podzilla Fiquei bala na batida Vai curar Fala que chega até vibrar na mão aqui, hein Ótua caralho Ótua caralho Rodondo dá uma hora da manhã Isso aí Foi só uma demonstração rápida aqui O vídeo dele é muito bom também Ótua caralho